Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Pet Center Comércio e Participações, Pets, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos. Vamos observar aqui, então, vamos começar pela base anual comparando 4T23 contra 4T22 aqui na base anual, depois, base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui, então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 4,1% de R$ 788.000 para R$ 820.589, um ganho de R$ 32.568.000. O lucro bruto subiu 4,9%. Lucro operacional caiu 33,7%. EBITDA caiu 18,8%. EBITDA ajustado recuou 3,5%. Resultado antes dos tributos caiu 92,5%. E o lucro caiu 92,3% de R$ 16.998 para R$ 1.309.000. Uma queda de R$ 15.689. Margem bruta subiu 0,35 ponto percentual. Margem operacional caiu 1,62 pp. Margem EBITDA caiu 1,67 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 0,64 pp. E a margem ligada caiu 2 pontos percentuais de 2,16% para 0,16%. Margem bem suprimidinha. Vamos ver aqui então do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 3,3% de 794.123 para R$ 820,589. Um ganho de R$ 26.466. O lucro bruto subiu 5,8%. O lucro operacional caiu 34,1%. EBITDA caiu 20,6%. EBITDA ajustado subiu 2%. Resultado antes dos tributos caiu 47,6%. E o lucro caiu 11,4% de 1,477 para 1,309. Uma queda de R$ 168.000. Margem bruta subiu 1,07 pontos percentuais. Margem operacional caiu 1,61 pp. Margem EBITDA caiu 1,79 pp. Margem EBITDA ajustado reduziu 0,1 pp. E a margem líquida caiu 0,03 ponto percentual de 0,19% para 0,16%. Espremeu mais um pouquinho. Olho nas margens. Bom, receita aqui é um ponto positivo, porém a parte operacional e lucro não estão muito bons. As variações não estão legais. Vamos ver os 12 meses aqui então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 11,9% de R$ 2.834.000 para R$ 3.173.000. Um ganho de R$ 338.707. O lucro bruto subiu 9,7%. Lucro operacional recuou 5,6%. EBITDA subiu 6,3%. EBITDA ajustado subiu 2,9%. E o resultado antes dos tributos caiu 64,4%. E o lucro reduziu 67,7% de R$ 50.590 para R$ 16.349. Uma queda de R$ 34.241. Margem bruta reduziu 0,95%. Margem operacional caiu 0,75%. Margem EBITDA caiu 0,38%. Margem EBITDA ajustado recuou 0,74%. E a margem líquida caiu 1,27 pontos percentuais de 1,78% para 0,52%. Então, estamos vendo aí o ganho de receita, excelente. Porém, aí, novamente, né, olho aqui no lucro e a margem que está bem espremidinha, hein? Vamos ver os detalhes na DRE resumida por que que baixou tanto aí o lucro. Mas antes, vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,04. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,80. Pele últimos 12 meses, R$ 107,5. Um PL muito elevado. Um PL ideal aí estaria abaixo de 10. PSR, excelente, 0,55 em função das receitas elevadas. Potencial muito grande aí, porém, tem que sobrar mais aí lucro, né? PVP, 0,97. Está com desconto aqui, ó. PVP abaixo de 1, ação descontada. Valor patrimonial por ação, R$ 3,91. Desconto de 2,8%. Estamos pagando R$ 3,80 por uma ação que vale R$ 3,91, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido bem baixo aqui, hein? 0,9%. O ideal estaria aí em torno de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,800 e R$ 1,800 e R$ 1,800 e R$ 1,800 e R$ 1,800. Capital social realizado não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 1,757 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,4%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Vamos ver aqui, a alavancagem está baixa, 0,1% aqui. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses. Dívida líquida de R$ 23,189 com EBITDA ajustado de R$ 267,094. E pelo patrimônio líquido está em 1,3%. Dívida líquida 23.189 com o patrimônio líquido de 1,808 mil. Alavancagem ok. Vamos ver aqui então a DRE resumida em 2022 para 2023. Ver para onde é que foi essa receita toda aí. A receita subiu 11,9%. Os custos subiram 14% de menos 1,483 mil para menos 1,691 mil. Uma variação aí, um aumento de menos 207 mil, 491 mil. Com isso, o lucro bruto subiu 9,7%. 131 mil, 216 mil a mais. Muito bom até aqui. Porém, as despesas vendas gerais administrativas aumentaram 13,4% de menos 1,149 mil para menos 1,303 mil. Um aumento de menos 154 mil, 150. Outras despesas operacionais caíram aqui de menos 65,558 para menos 50,207. Uma queda de 23,4% ou 15,351. Aí, bom, queda aí de despesas para ajudar aí, né? Já que as despesas aqui, vendas gerais administrativas subiram bastante. Aqui ajuda um pouquinho. Com isso, o lucro operacional caiu 5,6% de 135 mil, 670 para 128 mil. Uma queda de 7,583. Resultado financeiro líquido aqui, um ponto de atenção, ok? Consumiu bastante aí do lucro operacional. As despesas financeiras de menos 61,231 para menos 101,578. Um aumento de 65,9% ou menos 40,347. Resultado antes dos tributos aí com resultado financeiro aqui bem elevado, né? Despesas financeiras. Então, passou aqui, ó, 2022, 74,439 para 26,509. Uma queda de 64,4% ou menos 47,930. Então, olho aqui nas despesas financeiras e nos custos também, né? Custos e aqui despesas, vendas gerais administrativas. Estão sugando muito aí da receita. Adicional do Imposto de Renda e Contribuição Social fechou 2022 com 50,590 de lucro. Contra aqui 2023, 16,349. Uma queda de 67,7% ou menos 34,241. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram 2024 valendo R$ 3,76 com base na cotação R$ 3,87 um ganho de R$ 11,00 ou 2,9% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 6,29 com base na cotação R$ 3,87 uma queda de R$ 2,42 ou menos 38,5%. Elas começaram 2023 dia 2 de janeiro valendo R$ 5,90 fecharam o ano valendo R$ 3,95 uma queda de R$ 1,95 ou menos 33,1%. Então, aqui, estamos observando aí um acúmulo de uma baixa de 38,5% contra aqui receita subiu 11,9%. Lucro bruto subiu 9,7%, porém, lucro operacional caiu 5,6% e o resultado antes dos tributos, que eu acho muito importante, caiu 64,4%. Aqui, mais importante do que o lucro líquido, eu acho muito importante ver aqui o resultado antes dos tributos, com baixa de 64,4%, 2022 para 2023. E aqui, estamos com baixa de 38,5% no valor das ações. Vamos ver aqui o gráfico lá no comecinho de 2023, vamos para lá, dia 2 de janeiro aqui, R$ 5,90. Janeiro deu uma animadinha aqui, porém, economia global aí não ajudando muito, né? Vamos quebrando Estados Unidos aqui, antecipando a queda da Selic, deu uma animadinha também, porém, foi corrigindo aí, né? Sempre importante aí, quando tem essas altas aí de mercado, a gente vê aqui também, final de ano, aí um pouquinho do ralezinho de final de ano, a gente tem que conciliar as altas do mercado com os resultados da empresa, né? Para ser sustentável. Vamos ver a passagem aí dos números, nestes períodos aqui do 4T22 para 1T23, a receita caiu 2,7%, natural aí, questão de sazonalidade também, né? Final de ano, para o segmento aí, é mais forte, 4T costuma ser mais forte, passou de R$ 788.000 para R$ 766.881. E o lucro passou de R$ 16.998 para R$ 2.172, que era de 87,2%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,2%, ela recuperou ali bastante do lucro. Receita B, R$ 766.881 para R$ 791.648. E o lucro D, R$ 2.172 para R$ 11.391, margem 1,4%, melhorou aqui. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 0,3% e o lucro caiu 87%. Receita D, R$ 791.648 para R$ 794.123 e o lucro D, R$ 11.391 para R$ 1.477. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Um ponto muito positivo aí em relação à empresa, é a receita, né, com PSR lá. Ótimo, receita muito boa, porém tem que sobrar mais dinheiro aqui, né, no lucro. Vamos ver aqui os 6 meses, então, vamos lá. De 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 3,6%, muito bom. De 1B558.000 para 1B614.000 e o lucro D, R$ 13.563 para R$ 2.786, caiu 79,5%. Atenção aqui. Do 2S22 para 2S23, a receita subiu de 1B527.000 para 1B614.000 e o lucro passou de 27.574 para 2.786. Margem aqui estava em 1,8%, passou para 0,2%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1B306.000 para 1B558.000 e o lucro D, R$ 23.000.000 para 13.563.000. Margem passou de 1,8% para 0,9%. Então, receita aí, ok. Porém, o lucro aí, ponto de atenção, vamos ver aqui então os 12 meses agora. Vamos lá, 2021, 22 e 23. De 2021 para 2022, a receita subiu 35,1% de 2B097 para 2B834.000. E o lucro passou de R$ 75.000.000 para R$ 50.590, a margem passou de 3,6% para 1,8%. Observando aqui, 2020, a margem estava em 4,1%, ok. Olho na margem caindo aí. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Bom, os números aí estão tendo impactos, né. Operacional, a parte operacional. Operacional e aqui, questão financeira também, despesas financeiras. Então, precisamos olhar com atenção estes detalhes, né. É isso que eu tenho prazer em relação a Pets. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.